Fala galera, estamos aqui mais uma vez, torcendo para o Palmeiras da puta que pariu, é nóis. É o Neto, é o Neto. Era melhor ficar quieto. O vlog começou, Araraquara é logo ali. Marafiii! Bora! Já chegamos atrasados. Olha que legal. Já está 1x0 para nós, pelo grito. Não está 1x0 nem. Palmeiras e São Paulo, Araraquara. Olha quem está aqui. Vocês conhecem de qual vlog? Será? Primeiro do ano. Estou mais loiro que ela. Primeiro do ano. Vem a Campa Araraquara, Gabriel Verão, titular. Mais um. O vlog vem como? Chama! Chama! Bateu em São Paulo. Estava no interior, voltando para São Paulo e voltando para o interior. É isso, é o Palmeirão. O que o Palmeirão não faz? Nós! Valeu! Olha que delícia! Que saudade da fonte luminosa! Até esqueci o ônibus do carro. Tchau, tchau! Alegre! 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Valeu, valeu, valeu. Vamos lá, vamos lá. E o Palmeirão? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, agora acabou. Valeu. Vamos lá, vamos lá.